Olá pessoal, saudações, sejam muito bem vindos ao canal Office Garage em busca do conhecimento eu sou Luiz Fernando de São João da Barra, cidade iluminada pelo sol, baiada pelo oceano Atlântico as margens do Rio Paraíba do Sul, estamos aqui parceiro da LF Solar, aqui tem dois canais tem um canal só, coração de mãe sempre cabe mais um, então é só para compartilhar nosso trabalho estão acabando de colocar a estrutura aqui, a Solar Group, a melhor, a gente trabalha sempre coisa da melhor qualidade passamos parceiro integrador da GENG Solar Pau, o melhor atendimento, o melhor do Brasil e só trabalhamos com microinversores, Raul e Mares, e está aqui a estrutura Solar Group dividido em um suporte, pula dois caibros e outro suporte aí alguns colegas, o colega de Mirastema que pediu para dar um alô, esqueci o nome dele agora o sol está quente pra caramba, está ruim pra caramba, estou doido terminando aqui, vamos descer mas queria dar uma dica aí ao pessoal aí, novo aí, que está aí na começando, ou tem vontade de instalar o seu próprio sistema de energia solar aqui a broca chata, mostra aqui a broca chata, caiu mais uma lá, está vendo? não existe broca de 3,16 esses parafusos de aço no óxido que vem junto aí no sistema Solar Group são de 3,16 o que a gente faz? a gente passa aí na furadeira, se vocês quiserem, o pessoal a dica, os cascudos aí, os engenheiros de plantão com certeza já tem uma broca apropriada para isso mas é melhor que eu encontrei, para trabalhar com madeira eu nunca encontrei uma madeira aqui, tão dura quanto isso aqui essa aqui está cegando o broca, dá trabalho enquanto tem uma aí que você calca a máquina e já fura até atravessar o outro lado então vai a dica aí bom pessoal, segura aí, deixa eu segurar você pega a broca chata e passa na lixadeira em igualdade, vai experimentando até que o parafuso fique bem firme mesmo entre adequadamente e fique seguro vai testando a gente sempre faz isso se os colegas aí quiserem, a gente faz um vídeo deixa aí nos comentários deixa aí de onde você está assistindo esse vídeo está aqui o novo integrante aí, o Pabllo Rodrigues um alô aí para o rapaziada e eu, o que você fala, o Luiz Fernando aí é, vocês estão cansados de me ouvir, né falo sempre demais para o meu tamanho, mas está aí só falta fazer o alinhamento aí, tá a gente vem colocando aí, depois a gente vai buscar uma linha aí ver onde tem que abaixar, onde tem que levantar, onde tem que alinhar faz parte o cara só pecou, porque a madeira é muito boa, de melhor qualidade só pecou um pouco aqui, né o pedreiro é que fez aí, ó o acabamento, deixa eu te contar, hein olha a poção de massa que o cara deixou fora que nós já tiramos teve telha aqui, que entramos de talhadeira para poder tirar a telha para fazer a instalação o suporte aí é, mas cada profissional trabalha de um jeito, né olha que você vê que poção de massa o cara deixou no arremate ali da cabeceira ali mas faz parte tá aí, depois vai fazer o alinhamento fazer a regular, tudo certinho a gente vai estar sempre pulando dois caibros é, o agradamento aqui não está no esquadro, né tem reta de telha aqui que o caibro começa aqui lá já sai lá em duas no final lá embaixo, sai duas telhas de diferença então, sei lá faltou alguma ferramenta para ele acertar isso aí mas isso mesmo, ninguém é perfeito, né de repente o cara estava aprendendo, né aí a gente buscasse um para que ensinasse a ele tá bom pessoal? beijo no coração, saúde e paz assim que tiver aí os painéis instalados a gente vai estar compartilhando com vocês colega de Miracema deu um branco aqui esqueci seu nome não solta quente computador cabeludo aqui tá pegando fogo beijo no coração um recorreco na costela um chute na canela e até a próxima tchau, tchau tchau